Mas olha, você tem que saber que a Paraíba tem registrado crescimento de ações turísticas como a criação de roteiros regionais e parcerias com companhias aéreas. O presidente da empresa paraibana de turismo, Ferdinando Lucena, destacou hoje o desempenho de ações em eventos nacionais e internacionais, além dos investimentos do Estado para a promoção do Sunrun em toda a Paraíba. A Paraíba se preparou ao longo do último mês de janeiro, onde nós tivemos uma alta temporada histórica e durante esse período a gente planejou exatamente todas as participações do destino Paraíba em todas as feiras comerciais de turismo, divulgando, promovendo, não só a capital João Pessoa, que é o nosso portão de entrada, mas também as outras regiões turísticas do Estado, em parceria com as prefeituras, e consolidando efetivamente a divulgação e a promoção robusta ao longo de 2024. Nós temos, por exemplo, a Zul Linhas Aéreas, que está fazendo um patrocínio ao maior São João do mundo, e nós tivemos esse ano, agora no último mês de março, vários workshops sobre o São João do Nordeste, dando muita ênfase aqui a Paraíba, a Campina Grande, e a outros destinos aqui de São João, como Monteiro, como Bananeiras, a própria Campina Grande, Santa Luzia, Pato, Souza, e também aqui os destinos da nossa região metropolitana. Então, foi algo que pela primeira vez ocorreu e que nós estamos potencializando cada vez mais as nossas festividades juninas, afora os investimentos que o próprio governador João Azevedo, vice-governador Lucas, farão nessa grande festa que é a cara da Paraíba. Nós estamos aqui dando todo o suporte para que todas as regiões verdadeiramente sejam divulgadas e promovidas para o mercado nacional e as grandes operadoras do Brasil.